A nossa correspondente de turismo, Sheila Bromberg, vem agora diretamente de Israel. Olá, Rudi. Olá, meus amigos do Shalom Brasil. Hoje nós vamos dar uma voltinha por uma cidade chamada Kfarçaba, mas nós vamos no bairro ecológico de Kfarçaba, que é o Kfarçaba Ieruká, Kfarçaba Verde. Vem comigo conhecer um pouquinho desse lugar muito bonito. Em Israel, temos muitos bairros ecológicos sendo construídos em várias cidades. Este é Kfarçaba Ieruká, ou Kfarçaba Verde. Ele foi projetado para ser ecológico e reduzir a poluição dentro da paisagem urbana típica. Ele é constituído de edifícios de 5 a 17 andares e separados por caminhos de pedestres, ciclovias e jardins. Possui parque, shopping e escolas exclusivas dele. Ele foi construído ao longo de vários anos como projeto do município de Kfarçaba, quando foi habitado pela primeira vez em 2012. A construção moderna, os terrenos bem cuidados e as estradas seguras, mesmo para crianças pequenas, atraíram muitas famílias jovens com crianças para a área. Em 2017, era o bairro mais populoso de Kfarçaba quando ali viviam 12 mil moradores. Ele foi o primeiro bairro ecológico reconhecido pelo Ministério do Interior. Ele tem menos de um metro quadrado e foi construído de forma a economizar água e incentivar a caminhada, utilizando energia renovável e incentivando a reciclagem de diversos materiais. O bairro foi construído de forma que os caminhos e jardins, ciclovias e parques façam pontes entre os conjuntos de prédios. Ele tem poucas ruas, mas dessa forma beneficia os pedestres que atravessam facilmente pelas diversas pontes. Possui duas escolas de ensino fundamental que foram construídas em poucos meses para atender a população. O bairro está ao lado da Estrada 4, pertinho de Iranana e fica a uns 30 minutos de carro de Tel Aviv. O shopping que fica dentro do bairro abriga uma torre de 17 andares que tem muitos escritórios e complexos comerciais e possui, além de lojas e restaurantes, toda a infraestrutura necessária para o dia a dia dos moradores, fazendo com que não precisem sair do bairro para comprar coisas necessárias. Tem de tudo ou quase tudo por lá. Um local muito lindo, agradável e moderno de se viver. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Se você quer conhecer Israel, tem alguma dúvida, entre em contato comigo pelo Facebook, pelo Instagram, pelo meu canal do Youtube ou pelos meus e-mails quem sabe eu possa lhe ajudar.